Em Barreto, os moradores voltam a reclamar do sistema autônomo de água e esgoto. Enquanto isso, um vereador cobra explicações da autarquia quanto ao material utilizado na rede de abastecimento da cidade. Em uma semana, duas tubulações se romperam na cidade, gerando grande desperdício de água. Essas imagens mostram a quantidade de líquido que vazou após uma adutora se romper no cruzamento da rua 18 com a avenida 11, bem no centro da cidade. O asfalto também foi danificado. Não tinha nem condições de passar, né? Água toda barrenta, porque estava trazendo toda a terra. Aqui ficou, começou a vazar umas 9h30 da manhã, 9h30 da manhã. E ficou até a noite, estava vazando água ainda. Até 11 horas da noite estava vazando água ainda. Entendeu? Então, assim, foram milhares e milhares de litros. O superintendente do SAI afirma que tão logo o problema foi constatado, equipes já começaram a trabalhar no local. O que nós fizemos foi colocar dois caminhões, mais três bombas, para poder puxar essa água de dentro do buraco o mais rápido possível, para poder fazer o reparo, demorando um menor tempo e evitando que a gente esgotasse toda a água da rede. Então, a gente tenta agilizar, mas para o senhor, a rede grande, a principal da cidade, realmente é um trabalho um pouco mais complexo. E diante dos constantes problemas envolvendo a água aqui em Barretos, um vereador da cidade quer explicações do SAI. Isso porque, segundo ele, 70% da rede é feita de amianto, um material que está proibido no Brasil e pode causar o câncer. O responsável pela autarquia afirma que parte da rede é constituída de amianto e que outras cidades do Brasil ainda usam esse material. Só que ele afirma que não há nenhum risco para a saúde da população. A água daqui de Barretos, ela é uma das melhores águas do estado de São Paulo e do Brasil. Nós temos aí o acompanhamento da Vigilância Sanitária, que analisa a nossa água e a gente atende aos padrões da Anvisa. Nós fazemos também 4 mil análises por mês, então a água que está sendo entregue nas casas é uma água de qualidade. O Jornal da Clube já mostrou várias reportagens envolvendo vazamentos, a falta d'água e a água que muitas vezes sai suja nas torneiras. O Silas foi funcionário do SAI por 8 anos. Para ele, a autarquia precisa investir na cidade para oferecer um serviço de qualidade à população. Hoje precisa do investimento em Barretos, em setor de água, em infraestrutura de Barretos, porque está muito degradável. Hoje você passa numa rua, você vê uma adutora. Dificilmente a semana não estoura uma rede de água. Por que estoura? Porque é velho. O mesmo defende esse engenheiro. O investimento em saneamento é necessário ser contínuo, não pode parar, para poder oferecer um bom serviço à população. Porque saneamento é saúde, água de boa qualidade é saúde, esgoto coletado e tratado é saúde. Portanto, o investimento se faz necessário. Entramos com um projeto no FEIDRO, conseguimos uma verba para desenvolver um plano de perdas, que é justamente montar projetos para poder fazer a substituição dessas adutoras mais antigas e redes mais antigas para evitar o vazamento e controlar realmente as perdas. André Costa, de Barretos, para o Jornal da Clube.